Ok, voltando aqui, vamos descer até a arena bruxa novamente, é o mesmo esquema. Ok, chegando aqui, vamos tomar outro caminho, outro rumo na nossa vida, vamos virar aqui nessa ponte quebrada, meio toda zoada, vamos ter dois inimigos aqui na frente, só que um deles taca bomba incendiária, então tenta esquivar da bomba incendiária, e tenta matar o mais rápido possível, fazendo isso não vai dropar nada esse safado, vamos matar esse cara aqui, e esse aqui, aqui vamos ter um item, e aqui na frente vamos ter um outro cara que é um pouquinho mais forte que os outros, mas nada de impossível, é só bater mais, abrindo o portão vamos para uma nova área do mapa, só que aqui no fundo vamos ter um item, escudo redondo de cadúcio, cadúcio, sei lá, só que antes de avançar vamos voltar ok, porque temos um caminho alternativo antes de avançar, indo aqui pelos barris ó, é o seguinte, sai correndo tá, essa é a minha dica, sai correndo, mais rápido que você puder, chegou aqui já sobe na escada, e já pega esse cara aqui ó, pegando ele já vamos buscar esse outro aqui também ó, os outros vieram atrás porra, ai meu deus, ai meu deus, ok, matando eles, vamos pegar esse outro camarada aqui, não, ele caiu já, tinha um carinha aqui em cima, mas ele caiu, olha ele, enfim, vamos ter um item aqui, bomba incendiária, 6 bombas incendiárias, vamos ter, vamos ter um outro item aqui, bomba incendiária, aqui vamos ter um outro item, sei lá cara, acho que um NPC, não sei o que que é isso, vamos conversar com ele, uma outra nana desapareceu, então Granton carrega um cago, ele nunca tem o seu cago, uma nana nunca volta, então venha para o cago e se torna a Nana. não, achei que tinha um item ali, mas enfim, subir as escadas, subindo as escadas a gente vai poder cair aqui ó, nessa parte do cenário aqui ó, a gente tava ali ó, tem um item aqui ó, esse que eu tava procurando, a gente tava ali, a gente só vai cair aqui do outro lado tá, caindo aqui vamos ter um inimigo, só que ele não vai atacar a gente tá, é um cara meio que do bem, ele não vai atacar a gente. Antes de fazer qualquer outra coisa, vamos pegar esse item aqui tá, vamos tentar pegar ele sem deixar ele cair lá embaixo, ok? Então sei lá, tenta bater pro lado da montanha, peguei, anel de quartzo de fogo, tá vendo, ainda caiu lá embaixo o saco, porque tipo assim, se você pegar esse saco lá embaixo depois vai dar maior trabalho velho, então sei lá, tente pegar ele aqui. Pegando ele, vamos chegar por trás desse cara e interagir com ele. Entãoờ vou chegar aí, vamos ficar lá. Uau, trainees, já Moses so posithos não conseguiram né, não precisa teraden backing. Tanto bonito bonito. Eu Rubi no Calirão. Vejo vocês aqui ó. Ei, eu vou chegar lá atrás da hora de conversar lá embaixo, eu fui lá embaixo de comentarios e vamos lá paraً. Ok pessoal, fazendo isso a gente vai descobrir um lugar Descobrir um lugar não, a gente vai descobrir uma nova cova Que é a dos Monkmakers eu acho Uma coisa assim E chegando aqui você vai ver que tem um item à nossa direita E um NPC à nossa esquerda Esse NPC é aquele que atacou a gente Não sei se vocês lembram que um cara foi spawnado no nosso mundo Aquele cara de roxo É esse maluco que spawnou Que tipo de spawnou e tentou matar a gente Vamos conversar com ele Bem, o WhatsApp, esse pit é para os Holos Não para os likes de vocês, que dizem folk Ou talvez você esteja um Holos Pôs-nos como assim Sim, sim, então nós estamos bem Ok, ganhamos aqui ó, Criadores de Montes Vem aqui para montar suas víctimas Porque isso vai formar seu ancho Você vai ver quando você vai, Mait Eles vão ser a sua família Esse na verdade é o símbolo da Covenant, ok Você vindo aqui ó, na Covenant Você vai ver que ele desbloqueou aqui O Moldmakers, que é dois de Montes Ok, essa Covenant é o seguinte É que eu não tenho a paradinha aqui agora Mas enfim Toda vez que você matar alguém Dessa Covenant Ou você, tendo nessa Covenant Ser spawnado por alguém Você, após cumprir sua missão Você vai ganhar um item, certo? E esse item é o Grilhões de Vértebra Esse item aqui que você vai ganhar Ganhando esse item, você pode vir aqui nesse altar E oferecer esse item aqui, tá? Assim que você oferecer 30 desses itens Você vai ganhar uma paromancia Que chama Calor Se eu não me engano, acho que é isso Que serve mais para você Fazer aquela conquista, né? De ter todas as paromancias Serve para isso É um pouco difícil, mas nada impossível Talvez no vídeo mais futuro Eu explique melhor Tipo essa Covenant, ok? Talvez Conversar com ele de novo Ok, ele deu um osso Para a gente poder sair desse lugar Até porque, não sei se vocês notaram Não tem saída desse lugar, né? Por isso que ele deu um osso para a gente Ok, agora é só usar o osso, tá? Eu equipei ele aqui, tá? Não sei se eu ensinei com vocês como é que faz Enfim, você tira tudo, aperta aí Triângulo, né? Ou Y, acho que deve ser a mesma coisa Escolhe o que você quer colocar no lugar, certo? Eu gosto de colocar essa pedra aqui E esse osso do regresso, ok? Eu gosto de usar esses índices Mas enfim, vamos voltar então Para a nossa última floreira A última floreira que a gente descansou Ok, voltando aqui então Vamos retornar até lá embaixo, tá? Quer ver, ó? É, vamos voltar até lá embaixo Naquela porta que a gente abriu, ok? Mais uma coisa, é Daqui dá para ver, ó Ali, ó Tem um cara gigante Aquele cara fica atirando flechas, ok? Então, tipo assim Se você estiver em algum lugar com flechas caindo A gente vai resolver isso depois, ok? A gente vai lá depois Só para deixar avisado Ok, exatamente aqui, ó Matar esse cara aqui Chegando aqui Opa, um item Chegando aqui, ó Antes de terminar de atravessar a ponte Vamos cair aqui embaixo, ó Vai ter esse inimigo Ai, cacete Não Vai ter esse inimigo aqui Mais esse inimigo aqui Ui, que safadão E esse item Vamos Vim aqui por baixo E vamos ter uma Outra fogueira Vamos acender ela aqui Só vamos acender, só Caçar muita confusão, não Feito isso Vamos subir essas escadas E vamos pegar o arco e flecha Pegar o arco e flecha Vamos atirar naquele corpo ali, tá? Atirando lá vai Cair o corpo E vai ter um item nele, certo? Ó, tem que ter sorte Às vezes ele cai aqui em cima Às vezes ele cai lá embaixo Enfim, eu já até fiz merda Já, nossa Cacete Nem vai ter caído aqui, mano Ok, eu posso derrubar aquele saco Ali, ó Tem que derrubar ele de novo Que saco sem vergonha Vai ter uma arma, ok? Mas enfim Nosso objetivo mesmo é por aqui, ó Subindo aqui vamos ter os inimigos Que ficam tacando bombas incendiadas lá embaixo Então eu vou matar eles aqui Ó, cacete Bem rapidamente Matando eles Aqui vai ter mais um E aqui corno E aqui vai ter outro NPC, certo? Mas antes vai ter um item aqui Conversar com ele Ahá, não se acendido, somos? Bem-vindo ao meu aboço Eu sou Cornyx Um viejo pyromancer Um coelho na sua caixa Como você vê agora Mas aqui estamos Um encontro para os anos Ok, feito isso, ó Esse cara aqui vai ensinar pyromancias Para a gente E ele se encontra agora lá em Firelink Shrine Não Santo Agro de Fogo Se encontra lá Mas enfim Agora sim vamos descer nessa bagaça Mas antes, ó Aqui Vai ter um item Aqui no fundo Só que vai pular um inimigo aqui também Em algum lugar Sei de onde, mas vai vir Olha ele aí Safadão Aqui vai ter uns inimigos daqueles que ficam no chão Aqui vai ter mais um E ali vai ter um daqueles caras do Do facão Matar ele aqui é bem fácil Ah não, esse aqui tá com um porrete Fica muito esperto com esse vaso Que esse vaso é perigoso, cara Se ele te pegar com esse vaso aqui no chão Rapaz, tá fudido Ele vai te macetar até o fim Ai, cacete Ah, ah Fica esperto com esse vaso, mano Nossa Ok, matando ele Deixou nada Aqui vamos ter um item Em cima dessa mesa E logo aqui atrás Vamos ter outro item Certo? Ali é onde a gente tava, tá? Até que tem uma Fogueira ali E ali foi onde spawnou aquele cara roxo Enfim Aqui vai ter o anel do controle de fogo Só anéis bons Vamos ver A gente já tem vários anéis, ó Esse aqui aumenta a absorção de dano de fogo Vamos colocar, né? Porque a gente só tem eles mesmo Isso aqui aumenta o ataque de fogo Mas reduz a nossa defesa Então não vou colocar essa porra, não Cadê? Você pode ver por aqui, ó Apertando trocar, ó Tá vendo? Tem um aumento do nosso dano de fogo, né? Isso O ataque de fogo mais diminui todo o resto Então nem vale a pena colocar ele Feito isso, velho Aqui já acabou praticamente Não tem mais nada Vamos descer aqui, então E aqui embaixo Dependendo da sua sorte Vai ter uma velha Vai ter esse cachorro Vai ter uns carinha ali Mas tem uma velha aqui em algum lugar Mas enfim Nosso objetivo é matar O cacete Vamos matar esse cara aqui primeiro Os cachorros velhos também Cachoros sacos Eita, cacete Enfim, matei Vai ter uma velha aqui em algum lugar, tá? Eu acho que ela não apareceu mesmo Ou tá bugada Ela debugou Ok Já foi A gente fez isso mesmo Mas pelo item que tá aqui atrás Aqui Prazer Mas nosso objetivo mesmo O objetivo certeiro Era aqui por baixo A gente Eu quero interligar as fases primeiro Interligar essas partes Que tão distante Ok Nosso caminho é por ali Mas eu não vou por ali por enquanto Vamos vir por aqui Vai ter um cachorro aqui Matar ele Só que também vai ter ratos aqui embaixo Então já fica esperto Ali ó Tem três Opa Duas porradas já mata Mas esses ratos são muito apelão Mano Esses ratos aqui Tá puta que pariu Tá muito difícil de matar esses ratos nesse jogo É muito difícil mesmo São inimigos muito desgraçados Aqui outro item E aqui vai ter um portão Que a gente só vai conseguir abrir Com uma chave Ok A não ser que a gente dê a volta Que é o que eu vou fazer Mas enfim Aqui nessa névoa Vai ter um puta de um rato gigante Então pega uma flecha E taca mais ou menos aqui Vai vir um rato gigante Taca a gente Mas é bem fácil de matar ele Dá umas porradas nele aqui E já era Vai dropar um anel Anel corta sangue Esse anel serve pra cortar o sangramento Se eu não me engano Aumenta a resistência contra sangramento Então vamos colocar ele aqui Vai ter um outro ratinho aqui escondido Dois E matando eles Onde que a gente vai aparecer Vamos subir aqui as escadas Vamos abrir esse portão E olha só Conectamos duas áreas Não sei se vocês lembram Aqui vai estar outra fogueira Bem aqui Indo reto pra lá Vai ser onde o gigante Que eu mostrei pra vocês Fica atirando flecha Por isso que eu não fui pra lá ainda Porque se a gente for lá O gigante vai meter flecha na gente Mas enfim Vamos sentar aqui na fogueira E eu vou parar esse vídeo por aqui Beleza Então eu vou ficando por aqui Comenta aí Clica em gostei Esses vídeos De alguma coisa E é isso aí No próximo vídeo Talvez a gente mate o boss Talvez a gente mate o boss Talvez Mas enfim É isso aí Fui E até mais